E mais esta cobertura ao vivo da Rede Globo. Arnaldo César Coelho autorizando, Nulia voltando bola buscando o Zanato. São os toques iniciais do jogo. Claudinho anda pelo lado esquerdo. O que sobra chega de graça, até o finete. Dominando pelo time do Grêmio, trabalhando curtinho, Amaral veio receber o jogo. Aí Casemiro, tentativa na ponta esquerda, apenas ao remesso lateral. Sanata, cabeçada do Bobô voltando, conseguindo a tabela. Chega cortando Henrique. Retomando bem o Edinho, e tranquilizando até o goleiro Rogério. Grace Kelly, a presença de Manacucinho é especial. Nesta segunda, depois de um mandato. O Maia toca bola na sua defesa, Edinho recebe. Ele é marcado à distância pelo Cuca. O toque, encontrando o jogador. Edu mexeu pra lá, pra cá. Teve mesmo o que voltar, hein? Claudinho voltando a Edson Mariano. Botaram o Cuca na rodinha de tubo, e agora termina. Pena volta a Rodinho, mais uma vez. O leirão do Bahia sai jogando. Toca no bola, buscando Claudinho. Ele termina perdendo. Ele gozou. O tipo do Grêmio viu o Fernando. Assisteu o Fernando. Perdeu o ângulo do chute. Milza Ará pega a sobra. Alcançou o Bobô. depois do toque de Luiz Eduardo a bola já na direita com o alfinete torcida dá uma força para o time do Grêmio o lançamento é buscando Cristóvão acabou o campo para ele mas a bola é do time do Grêmio para a cobrança do lateral aí está o alfinete recebeu do Cristóvão e levantou na boca do gol do Rogério totalmente são os primeiros minutos de Grêmio 0 Bahia 0 estádio Olímpico de Porto Alegre a tentativa do Rogério chegou na primeira Cacemiro na segunda se deu mal e o Bahia tenta aproveitar pela direita no linha poupou no linha a movilada diz o árbitro mas o Grêmio vai confiar em perigo ainda na Luzanata continua valendo boa jogada do Fernando quem tocou para o lateral foi o Gil camisa 7 daí o lateral cobrado pelo Casemiro isso é Henrique o amigo tenta levar o Grêmio à frente do camaral ele pede o apoio recebe apoio de Luiz Eduardo domina a cuca meio de costas termina perdendo o lance o robô toca de primeiro mas nas costas do Gil o Zanata chegou e aproveitou muito bem vai aproximando o Zanata o Zanata saiu por baixo o corte foi doido a distribuição foi errada Zanata tenta deve estar feita e perde a bola ele é que não é só por cima Sergiu tentou encalcanhar apenas o arrebiço lateral uma vez que ele abateu o Zanata do Fernando é o primeiro globo a onda é corta o avião a bala pelo lado esquerdo Pedro trabalhando conseguindo a ferguência o lateral para a cobrança do Bahia o Edinho vai para o arremesso Salles virou e se deu mal Paulo tentou bom toque tentativa era para o cuca a bola sobrando a recuada até Rogério depois do toque do Claudio está aí o goleiro do Bahia organiza o pessoal lá na frente e manda a bola buscando o canto de ataque rebatida de cabeça pelo Feita Amaral tentou Moranico botou no chão seguido pelo Sergiu e volta a bola na esquerda Fernando busca apoio com o jogador do Cacemiro esse aí é Henrique Paulo conseguiu tocar a bola voltando eu ir receber e vai trabalhando Cacemiro tem pedindo o Valdo devolveu para o Valdo o toque do Amaral quando é feito mas ele recebeu o Valdo segundo o Arnaldo César Coelho que chama a atenção você está vendo aí do bom amigo chama a atenção também dos jogadores do Bahia e Luiz Eduardo cobra buscando Henrique ele aproximou pela minha direita com o time do Grêmio não deu tempo o Cristóvão apenas o arremesso lateral amanhã é um fantástico a mágica de Dave com o Bfield o Grêmio tentava pela direita a falta na cobrança e quem toma posição para a cobrança desta falta é Valdo Rogério está orientando todo mundo a falta é perigosa saiu e pegou sozinho tranquilo despachando de perna direita Rogério rebatida em cabeça perfeita de Casamiro boa jogada de Luiz Eduardo tentativa pelo menos que não se deu bem Lulinha fazendo o jogo Sales dominando termina recebendo a falta que o time do Bahia tem direito a cobrança uma cara de zero grande zero Bahia o Zanatta na troca de figurinhas aí pelo Bahia quem bate chegou bem Henrique olha só para aí do Grêmio Valdo ele recebe a falta por trás falta do jogador Bobô bolso trabalhões amanhã sete da noite recebendo Luiz Eduardo Valdo numa boa finta evitou o letinho mas termina recebendo falta de Edu pelo lado direito para a cobrança do time do Grêmio Grêmio que muda desesperado pela vitória o único resultado que interessa ao time do Grêmio a cobrança foi precipitada mas a devolução aconteceu Henrique lança na direita aí o Cristóvão é de luta com ele o apoio de Valdo na tentativa se deu mal ao finete não saia muito bem perde a bola Cristóvão metia no meio do caminho e apenas o arremesso lateral daí o alfinete não desce na cobrança Valdo botou no chão evitou o primeiro então corte a sobra ainda do Grêmio vai tentar casereiro apenas um tiro de meta amanhã no Fantástico a mágica de David Comerfield Red Globo a onda é Copa União você está vendo aí no detalhe o Luiz Felipe técnico está bem ameaçado técnico do Grêmio Amaral subiu agora passou por ele o Bahia tenta Henrique chega esse é Lulinha passou bem do segundo cruzamento do Lulinha o Bahia tentando aí pisou na bola o Gil Sanata recebe 300 protege agora vai para o remesso lateral o Bahia agora movimentou o lateral que o Sanata bateu procurando o Bobô boa jogada de Bobô evitando dor de uma vez fiada perigosa para o Gil Sanata os aumentos que ele sabe muito bem ele está preparando aí Henrique fecha o ângulo Sanata termina apertura com a Casemiro jogando com o Henrique o Grêmio vai tocando e saindo aos pontos do sufoco também normal Fernando e a Femir subalternal o Grêmio que está com sem o Lima o Cuca está de centroavante o Cuca não é centroavante a meia direita precisaram vencer imagina você bom amigo recorda o balabosque é o Luiz Eduardo que completa jogada até Mazarope Luiz Eduardo não recebe de volta só jogando faldo o lateral continua 0 a 0 Grêmio e Bahia lançamento da Cuca abriu na direita eles estavam podendo ir até cruzar bom amigo ajeitou bom amigo no toque de Salles para a linha de fundo a estende ele situação era delegadíssima para a defesa do Bahia você confere agora de novo aí com a gente momento de perigo na cobrança de Fernando ela fica no covaldo boa finta vai embora Fernando pela direita cruzamento do Fernando e o gol gol no Grêmio Amaral camisa 5 no lançamento galera vibrando acompanha-nos de novo no replay Amaral camisa 5 jogador que é do juventude está emprestado ao Grêmio e o Grêmio vai fazendo o que tem que fazer no jogo buscando a vitória 1 para o time do Grêmio 0 para o Bahia na marca de 13 minutos de jogo Amaral camisa 5 e você tem agora a opinião de Raul Plasdon o convidado especial de hoje 1 a 0 Raul olha o Grêmio e o toque manda o Grêmio para mim tem toque no João voltando aí saiu do sufoco Bahia Lulinha o Bobô está tentando aí Luiz Eduardo vai no calcanhar do Bobô a finta do Bobô agora pelo lado esquerdo a bola bateu no jogador alfinete e por último bateu no jogador do Bahia o Edu temer um arrevenso lateral pertence ao time do Grêmio em algum lugar no passado um grande sucesso no cinema hoje em SuperSerie você pode até com o jogador que estava falando Raul que era uma que era a bola e a bola que era e que era era e e e o Olha o Cuca aproximando de novo. Fernando, lhe põe o chute. Chega de rio, termina limpando a barra para o título do Bahia. O Red Globo, a onda com a reunião. O lateral cobrado pelo time do Grêmio, que já vence de mais zero. A movimentação do Cazemiro põe o Grêmio no ataque. Cristóvão tocando na direita, alfinete. Marcação do ponteiro, Beto. Ele busca Jundinho no fundo. Cristóvão, alfinete, ponta dela. Veja aí, um pito na área. Trocou de pernas, cruzou o Fernando, tenta essa mata, chega o primeiro. E o Salis domina pelo time do Bahia. Recebe falta do jogador Fernando. Aí o Arnaldo César Coelho, em cima do lance, pideu do local para com força de falta. Pelo time do Bahia, na sua defesa. Claudio tocando a Edinho. Esse é Salis. Ultrapassando a linha, já atingiu a meia esquerda. Edu tentou. Está dando certo até agora. Outra fita de Edu. Fez um lançamento. Para a saída do Mazarote. O time do Grêmio sai tocando pela direita da sua grande área. Esse é Henrique. Domina e trança a jogada com o Casemiro. Fernandos, a nada na marcação. Bobô marcando a distância. Depois de bater no Bobô, o lateral pertence ao time do Grêmio. Está aí o 4. Casemiro para a cobrança. O Mazero ganha o Grêmio. Ventando perto do Mírio. Serginho aproveita a ventana pelo time do Bahia. Aproximando o cara vez mais da boca do gol. Está valendo o lance. O Mourinho perdeu o controle. E aproveita o Casemiro para estourar para arremesso o lateral. Elza Mata vai arremessar buscando a boca do gol. Veja aí que ele toma uma certa distância da linha lateral. Mas preferiu o Serginho. Chegando primeiro e cortando. Casemiro, o árbitro, dá uma falta. E uma falta muito perigosa. Pela direita de ataque do time do Bahia. Está ajeitando o Zanata. Esse time do Grêmio aí que foi campeão brasileiro em 81. Apenas o Casemiro. Ele tem que ser com aquela equipe. Campeão de 81. Campeão brasileiro. Zanata. Cobrou voltando. Bateu o Edu. Apenas o tiro de meta. Os Trapalhões. Amanhã, às 7 da noite. Você conferindo aí no replay. E vendo de novo o lance com a gente. Toca na bola pelo lado esquerdo. Agora o Fernando. Não deu para prosseguir. Ele volta agora de enquanto. Até o Mazzaropi. Evite, apanha a bola. E vai subindo com o time do Grêmio. O Bahia está esperando. O lançamento dele tentava Cristóvão. O corte foi de Claudio. Edu deu certo tocando na frente. Bobô tentou no Lugliel. Gil vai tentar. Samapa chega no apoio. Joga na coisida do Bahia. Só que o Luiz Eduardo foi no lance. Tomou o motor Monal e tocou a Bonamigo. Manovaldo aí de meio de canela. Cristóvão aliás de meio de canela. Mas domina só. Trabalha pelo lado esquerdo pelo time do Grêmio. Bonamigo. Este é o Henrique. Alfinete vai estudando a jogada. Lançamento é para o Valdo. Tentou a passagem para a figura de Claudio. Prefere um pouquinho mais na frente. Bobô. Passou pelo Henrique. O Linha vem dar uma mão. Bobô empurrado o árbitro da falta. O lançamento, a tentativa do Gil. E a falta. A falta cometida pelo jogador Luiz Eduardo. Tomou posição o Zanatta. Ajeitando a bola para a cobrança. A última vítima na falta do Zanatta. Você nem não foi o Palmeiras. A grande vitória do time do Bahia. Lá vai Zanatta. Ela fica na barreira. Sobra é perigosa. Gil. Abreu na chegada de Salles. Casemiro vai na marcação. Ele põe a bola para a última linha. Red Globo. A onda é Copa União. E o Rogério saiu e apanhou. O problema é trabalhar em gremio. E no seu campo intermediário, o Valdo veio buscar. Lançou em profundidade a Cuca. Cuca acredita. E o Rogério saiu e apanhou. Batendo bola Rogério, a tentativa de mandar o Bahia para o ataque fica no corte de Luiz Eduardo. Cuca virou, Fernando acredita, ele pode até cruzar o biculario pelo lado esquerdo, Valdo, marcada pelo Salles, ela fica no meio do caminho com o corte esperto, o jogador Serginho, Bahia tenta corrigir, o lateral vai firme no apoio pelo lado esquerdo. Edu partiu para cima de alfinete, pediu a obstrução ao final do César Coelho, descarta absolutamente. O apoio, né, aconteceu, o jogador do Bahia, o Edson Mariano e o árbitro dá falta agora para a cobrança do Grêmio. 1x0 ganhando o Grêmio. Tem a partida do Valdo, levando, buscando Cristóvão. Chega Claudio, limpou na frente do Cristóvão, recuou forte, a bola termina na linha de fundo. Cê sentiu o esforço do Rogério, que apenas descanteia. Veja aí de novo o lance. Tomaram posição. Fernando, na cobrança perigosa, vem Rogério. Catou, não deu o troco. Amanhã no Fantástico. A mágica é que teve de cumprir filhos. O Zanata tenta levar o time do Bahia. Termina perdendo a bola. O amigo aproveita que entra no lado esquerdo. Matiu para cima do Zanata. Deslocou, pediu Cristóvão. Passou Cristóvão. É perigoso. Olha a chance. Cuca perde o ângulo e termina devagar, quase parando para o Rogério. E se estenda o time do Grêmio. Fernando. Aí perdeu para o Edinho. Se acompanhou tudo. Que chance que perdeu o time do Grêmio. E logo que ele ocorre, vai embora. O time do Bahia. Aí a distribuição foi ruindo, como apenas o tio de meta. Em algum lugar no passado, um grande sucesso no cinema. Hoje, em Super Cine. Enrique vai dominando agora pela direita. Amaral recebendo. Encosta pelo amigo, perde e recebe. É o prosseguimento. É a quarta rodada do retorno da Copa União no Estado de Olímpio. Henrique lança forte. Cristóvão. Foi bem no lance. Tem apenas Claudinho pela frente. Limpou a jogada Cristóvão. Forte. Rogério espalmado para vir e fundo. Esquenteio. O Grêmio está como a galera gosta. Você vendo o lance mais uma vez. O Grêmio ganhando o último zero e na insistência. A boa jogada do Cristóvão que você acompanhou. O Fernando tomou a posição para comprar um sábio escanteio. Trocando a bola. A tentativa não deu certo. Houve a falta. A falta do Edith pelo lado esquerdo. A falta foi do Ponteiro Edu. O Edith que me enfrentou. E o Edith que me enfrentou. E o Edith que eu não mora. E o Edith recebendo. Esse Serginho. Passou, termina derrubado. Outra falta. Você viu há pouco o cartão. Que recebeu o Edinho. Lulinha foi lá. Pesou no tomate. Perdeu. Por amigo do Pó Fernando. Aí ele simplesmente está de presente. Para o jogador do Bahia. Edson Mariano. Claudinho abrindo toda com a Zanata. Aproxima do Cristóvão. Zanata dormila. Salles recebe. Cristóvão marca a instante. Olha só. E o Valdo marcando a distância. Aí bora Serginho pelo tipo do Bahia. Aí não achou nada, Edu. A repartida. E o jogador Edson Mariano. Pode até cruzar o Edu. A marcação é rique na sobra. Está o Amaral. A repartida perfeita. E o alfinete. Fernando toca a cuca. Abrindo para com Cristóvão. Vigilante Edinho. Na direita, a cuca recebe. O alfinete está de primeiro corte. No meio do caminho do Edinho. Serginho para amigo. A falta de bom amigo. Não está e recebe. O Bahia deu e não recebeu. No caso, pela ponta esquerda, o jogador Edu. Ela fica de graça para o time do Grêmio trabalhar. Valdo. Perde agora Valdo no Linha. O vovô perdeu. Mas perdeu porque houve a falta, hein? Comprouça pela meia esquerda para o time do Bahia. A falta de Henrique. O Mazero ganhando o time do Grêmio. Serginho vai cobrar a falta pelo time do Bahia. Salles dominou. Esse é o Edson Mariano, Claudio, é a vez do Bahia partir todo agora para o ataque e o Grêmio está aguardando. Botou uma noção no chão sergindo, o apanho de Salles pelo lado direito, o Zanatta está como ponta. Fora do vídeo aí, não deu para você ver o Zanatta, mas a gente estava lá na frente esperando. Agora está aí para cobrar o arreneço lateral. Troca de passes agora. Vai entrou do Serginho, derrubado com falta perigosa na entrada da grande área. Olha só no replay. Era muito boa a investida do Serginho. E o Bahia tem uma chance muito boa, uma vez que o Bahia está correndo atrás. Do empate. Grêmio, festesfato ou se acompanha o Bahia apenas três. Na cobrança esplalmando Mazzaropi. Cobrança perigosa do Edu Canizaoso. Não deu para segurarem. Olha aí no replay. Sufoco, passou o Mazzaropi nessa. O Bahia trabalhando pelo lado esquerdo. Boa jogada de violinha. Aí não deu para o cruzamento em preto. Porque o bola bateu na zaga. Bateu no alfinete. Aí escanteio para o tico. O Bahia bateu. Sassarigando. A nova novela das sete. Estreia esta segunda. Na cobrança do Bahia. Grêmio fez dez faltas. E o Bahia fez meia dúzia. Confirmando o Confossiê. Cabeça na bola. Castembeiro cortando. Salis do Lina, lança, roubou a bandeira, o bandeira dá impedimento. E o árbitro conferiu, ele mete o topo do time do Bahia. Grace Kelly. Você conferindo aí no replay? Era privilegiado a situação aí, no time do Bahia. Grace Kelly, a princesa de Mona, no cinema especial, nesta segunda, depois de mandá-la. Tocando na palavra Luiz Eduardo, Henrique, recebendo e o Grêmio saindo da defesa, buscando o campo de Andrade. O toque na ponta, Pirita. Filetida de primeira, Cristóvão, passou, não houve nada, diz o árbitro, ele mandou seguir para o Kuka. Só que o Kuka já topou em campeão de novo. Aí o jogador Edu. O Linha recebe marcado pelo Amaral, ele solta a bola na frente. Sergio Teta consegue um passo. E apenas o atribuço lateral, o Red Globo, a onda e Copa União. O time do Bahia tem direito à cobrança do lateral pelo lado esquerdo. O Grêmio ganhando o jogo por uma zero. Movimento adinho. Na virada, eu apenas não tiro de meta, a tentativa no gol. Olha só o que ele faz, veja aí de novo. Jogando o Henrique. Luiz Eduardo. Abriu na direita, alfinete, recebe, estuda. Então, acabaram a buscar no Valde. Passou bem. Agora é a vez do Lulinha. Lulinha segurou. Derrubou o Valde, ele deu a falta. O Red Globo. A onda é Copa União. Mais uma vez, a tentativa do Grêmio. Alfinete. Falta o Pedrinho, ele demorou. Perdeu. Edu, perdendo também o alfinete. Recuperando a jogada, cochinando. No toque, o corte, Luiz Eduardo. Cristóvão Nessa empurrou. O Edson Mariano, o árbitro, estava bem colocado e marcou a falta. Amanhã, no Fantástico, a mágica de David Cooperfield. Aí, o Claudir, jogando o Tampino com o Rogério. O Bahia, que é um dos líderes do Grupo A, ao lado de Atlético Corinthians. E o Grêmio, correndo atrás da vitória único, o resultado que tereia o Sérgio Valdo. O Namigo tentou. Ganhou no primeiro. Cuca bateu. No Grêmio, o futebol porto alegrense. Cuca. Paraí, no Vickley. Cuca, camisa nove. Na virada, aceitou o goleiro Rogério. Trinta e dois minutos de jogo. É o quinto gol de Cuca no campeonato. Quinto gol de Cuca na Copa União. Trinta e dois minutos do primeiro tempo. Dois para o Grêmio. Zero para o Bahia no Estádio Olímpico em Porto Alegre. E vai de novo o Grêmio para o Amigo. Faldo. Marcação de Lulia. Tira, Lulia toca na bola. A bola saindo para a remessa lateral. Rede Globo. A onda é Copa União. Trabalhando o time do Grêmio. Aí, a falta é a compra de separação do time do Bahia. E o Grêmio, no caminho certo da recuperação até agora, né, Raul? Dois a zero. E o Grêmio, no caminho certo da recuperação até agora, né, Raul? Muito bem, Raul. Está para a tocada. Pelo título do Bahia, o arremesso lateral para o Grêmio. Movimentar pelo lado direito da sua defesa. Alfinete é o homem responsável pelo lateral. E acontece a falta, diz Arnaldo César Coelho. A falta de Claudio. Vai de novo o alfinete. Placar de dois a zero o Grêmio no Estádio Olímpico de Porto Alegre. Olha só o Bonamigo. A marcação é do Serginho. Boa jogada de Cuca, Bonamigo. Vai sair o cruzamento. Valdo levanta. Casemiro domina. Lipa. Adelos, um tiro de neto. Sassaricando. A nova novela das sete estreia nesta segunda. Olha aí o replay. Chão se pula, hein? Chocou certo até certo momento o Casemiro. Limpou bem na hora. Pior que elas não tiram de merda, hein? Está aí o... Você acompanha o Grêmio com quatro juntos a gol. O Bahia também. Aí eles estão empatados, hein? Levantou da bola. Henrique. Edinho chegou, cortou nossa sobra de Valdo. Ele vai pela ponta direita. Aí Edinho na segunda conseguiu tocar na bola e arremesso lateral. É o alfinete encarregado da cobrança. Valdo recebe falta de Edinho. Levantou uma perninha, você viu bem. Aí o Edinho deu na outra. Pela direita de ataque do time do Grêmio, que ganha o jogo por 2 a 0 até agora. Tomaram posição alfinete. Levantou. Levantou a bola para a sobra pouca do gol. Rogério não alcança, mas ela termina a saída toda noite de banheira. Lance de muito perigo contra o Bahia. Olha aí no replay. Vê se você concorda. Deu motivo de método. Rogério já trova fete e dão no lance. Rádio Globo. A onda é Copa União. O Zanata tentou a bola, bateu no bom amigo. O Fernando tenta na primeira, não deu na segunda, vai dando. O lançamento era para o Cristóvão. Ela fica aí com o Claudinho. Aí, 2-5, o Gosto marcou o cuca neste campeonato da Copa União. Quatro. Foram contra o Goiás. Você lembra daquela goleada, hein? Aí houve o toque de mão do Fernando Canizelose. Ele reclamou e o Arnaldo dá uma chegadinha junto dele. E aí. Prepara-se, então, Zanata. Ele levantou. Cabeça na bola, cortando a bala. Cristóvão tocou o Valdo. Vai tentando contra-ataque, pegou o último do Grêmio. O Cuca. A marcação do Edson Mariano. Bateu nas costas do Edson Mariano. O Cuca insistiu. Valdo. Cruzamento do Valdo. O bate, o empate. Ela tem o meu, sobrando com o Lien. Perseguido pelo Amaral. O Lien vai escondendo bem a bola. Serginho foi atropelado pelo jogador Bonamigo. Red Globo. A onda é Copa União. A Lorde é Copa União. Descobrindo pela bola. Não é Copa União. É Christmas. Esse é o Boca. O Batista. Claudir deu e recebeu de volta. Edinho. Edu toca de primeira. Edson Mariano recebe. E o time do Bahia vai tentar. Edu tocou, só que chegou bem na hora o cacemeiro. No corte dele ninguém entendeu, era fica de graça. Claudir. Quarenta minutos de jogo no primeiro tempo. Faltando cinco, portanto. Pra você ter mais opinião do Raul, pra você ver os gols do jogo. Com o Léo Batista. Pela direita da salada, o Aventa passou bem com o Fernando. Cruzamento e viazado, o Bateiro já levantou. O árbitro manda sem nenhum lance. E o Grêmio sai com o Fernando. Batiu pra cima do Salles, tocando o Boracão Amaral. A devolução nas costas de Claudir. Agora deu seco com o Cuca. Bateu o impedimento do Cuca. Torcida deu encheada porque achou que o Edinho dava condições. Olha só no replay pra você conferir. O Jorge Almeida, doutor, é que tem o impedimento. O alfinete tentava a Cuca, que foi desarmado pelo Serginho. A meia esquerda é do Serginho. Virou de lado, gol, corta-luz do Bobô, Zanata. Aproximando o penúltimo do Bahia. Novamente o Bobô jogou bonito, olha só. O Chilton goza nada no cruzamento. A proteção apenas do alfinete. Amanhã no Fantástico. A mágica é de Pedri e Compenfield. Olha só o replay agora. O cruzamento aí, olha só. E a bola termina ficando para o Grêmio de novo. Recebendo e trabalhando o bom amigo. Olhou pra frente e fez o lançamento. Cabeça de Sales, corta-Zanata. Esse é o Gil. Bobô pro Gil. Só que não deu pra chegar a tempo, hein? Procure de novo. A onda é Copa-Milha. Esse aí é o Cacemiro. Com o abraço do arremesso buscando o Valdo, de cabeça de primeira Cristóvão, o corte foi de Claudir. Edinho completou deixando bola. Edson Mariano vai trabalhando pelo time do Bahia. Para o Edu, hein? Ele é um alfinete. A briga é séria. O Edu ganhou. Tocou no lado esquerdo a Lulia, hein? Novamente, Edu. Amaral toca na cola que vai para a liga e fuga. Aí o time do Bahia tem direito à cobrança do escampeiro, hein? Foi pelo lado esquerdo, o ataque do Bahia. O bato de defesa do alfinete. Tá voltando hoje ao time, hein? Tava fora contundido. Olha a cobrança do Bahia. Chega de cabeça, Mariano e corta. A bola passa pelo Kuka. Salles lançou na ponta esquerda. Edinho dominando. Alfinete encosta. Edinho cruza a bola. Serginho de cabeça. Repartindo bem Henrique. Serginho deixa a bola. Salles limpou, bateu. Tranquilo, tranquilo, Mazzarotti. Apernizou no caio do escândalo fazendo a defesa. Aperaí, mais uma defesa do Mazzarotti. Aperaí, mais uma defesa do Mazzarotti. A experiência do Mazzarotti. Moreira de 34 anos. Jogador, inclusive, campeão do mundo pelo Grêmio e também da Libertadores. Alfinete foi dominar, mas chegou o primeiro Gil. Estourou de qualquer jeito. Edinho vai aproveitando a sobra. Amançou, olha aí. Botou no chão. Faldo da Duro. Aí o Edinho. Apertava aí, Edinho. Girou pelo alto. Chegada é perigosa. Mas depois é carro o Edson Mariano. A investida no lance do jogador Fernando. Serginho passou. Foi derrubada a falta. Falta do Cristóvão já cobrada pelo time do Bahia. Sales. O alfinete do Sales. Mulher. Zanata está livre. Prefere a esquerda. A batida do Edu. A rebatida do Eribe. Alfibete. Aí a falta. Falta de Edu no Sales. Aliás, do. Faldo camisa 7. Aí a bola tocada para Casemiro. Esse é Fernando. Que deu nas costas do Casemiro, olha só. Aí ele conseguiu a recuperação. No mês, Eduardo. É o time do Grêmio tocando a bola. Vai terminar o primeiro tempo do jogo. 2 para o Grêmio. 0 para o Bahia. Aí o Henrique. O Asterio está mais de um mês fora. Por isso que o Henrique está jogando hoje aí na defesa do Grêmio. Lutou pela aposta da bola e conseguiu o Cristóvão. Vai lá trabalhando muito bem. Só que soltou mal. Lulinha. Pobô domina. Vira. Transa bonito. Pede falta do Amaral. Que não houve deslado em trocar do Zé Zé Peio. Claudias dominando pelo time do Bahia. Esse é a Zanata. O Bahia vai chegando pela ateliência. A Zanata sacudindo agora no meio. Ajeitada de Serginho. Lançamento do Salles. Ovo empurrão. Cububububro e Lique. O Arnaldo César Peio já pegando a falta. Olha só o replay. Vou se conferindo de novo o lance. O Arnaldo César Peio. E está rodando aí, Raul. Segundo tempo de jogo no Estádio Olímpico de Porto Alegre. 2 para o time Toglânio e 0 para o Bahia. O time do Bahia vai trabalhando pelo meio de campo. Amaral chegou no corte. A sobra vem com o Salles. O Chilom perdeu. Mas não deu para o Amaral. Aproveitou a jogada. A retomada de Cristóvão. Agora, por time com o Valdo. O Edu vai na marcação do Valdo. Alfinete tenta por dentro. Aí não se dá bem. Agora sim, porque recebe de volta. Olha aí o alfinete. Claudio no meio do caminho cortando. Aí a tocada do Hélio tentou receber na frente. E chegou o voo a Amaral. O time do Grêmio que enfrenta o Palmeiras, o Santa Cruz e o Corinthians. Palmeiras em São Paulo, o Santa Cruz e o Recife. E termina a sua participação numa sexta-feira, dia 20, contra o Corinthians, aqui no estádio Olímpico em Porto Valério. Já o time do Bahia tem o Flamengo. Tem o Atlético também na Forte Nova e termina contra o Botafogo, dia 21, do Marapenha. Aí é totalmente no que ele lança. São os primeiros movimentos do segundo tempo no jogo. O estádio Olímpico é o retorno da Copa União. É sempre bom lembrar que essa... Essa quarta rodada começou ontem, quando tivemos Santo Zero, Vasco Zero, que você acompanhou ao vivo pela Rede Globo. Tentativa de Cristóvão. Melhora o Salles. Com o final de futebol, ela fica com o Cristóvão. Não deu para chegar até onde ele queria, que ele não oculta, hein? A intenção foi muito boa. Olha o Zanato. Zanato vai restando na defesa para o campo de a carteira direita. O lançamento do Zanato encontra tranquilo o exeguado no corte. Mas o Bahia vem de novo. Salles virou. O bom tentou no corredor. Assustou ele. Assustando ele, tocando a bola, finalmente, para rever o seu lateral. Chegada a gol do Chila. Edinho. Está preocupado aí, o Bahia, o Morulinha, se vier o Mazarote. Lobo recebe, demora. O bate e rebate entre o tento, não conseguiu. Botou no chão amaral. Cristóvão segura pelo Lulinha. Falta para a compreensão do time. Pograme-o pelo seu campo intermediário. Não é de Lobo. A onda é Copa o Leão. Valdo. Bom lançamento na esquerda. Fernando está lá. Domina. Tentou passar. Pediu a destruição. Que não houve. Apenas o tiro de meta. Amanhã no Fantástico. Música nova de Rola Iglesias. Aí o goleirão Rogério, do time do Bahia. Com a dança do tiro de meta do Rogério. Chegou de cabeça o Gorgô, mas a sombra, o Henrique mandou para frente. A rebatida foi boa do Salles. Luiz Eduardo. Henrique ainda tocou. Faizanata tocando bola. Educe, esculpa, soubeio. Alfinete vem de novo. Ele dá outra finta. Amaral ainda toca na bola. E é o suficiente para sombrar o Gorgô. O espaço é pequeno. Na proteção. Do esquerteio. Cobrança para o time do Bahia pelo lado esquerdo. Tentativa do Luiz Eduardo. Você ouviu tudo? Acompanhou o lance. Ele diminuiu o espaço. Agora saiu para a linha de fundo. Olha aí o Edinho. Aí todo mundo esperando na boca da botija. Cobrança do Edinho. Apenas outro esquerteio. O pessoal ficou bem tranquilo ali. Não tinha noção se estava dentro ou fora de jogo. O melhor foi colocar a cabeça na bola. Uma defesa muito alta. Um neto. Mas olha o cruzamento. Chegou de cabeça e cortou bem o fimente. Outra finta ativa. O Bahia insiste. Agora finalmente. O Xiromantão está à frente. Zanatta. Vai tentar o cruzamento do Zanatta. Cruzou a minha altura. Eduardo. Põe a bola pela última linha. É mais um esquenteio para o time do Bahia bater. O Bahia foi esperto para o segundo tempo. Correndo atrás mesmo. 2 a 0. Ganha o Grêmio. E quem vai bater no esquenteio é o Edu. Olha aí. O pessoal esperando. Na expectativa é o Edu. Lá no fundo. Pela cornação do esquenteio. Mateu o Edu muito fechado. Salas conseguiu. Vem 4 o Edu. Edu lançou de novo. Vem. Vai tirar cabeça bem colocada. Luiz Eduardo. Zanatta deu por cima. Jogada bonita. Só que não é despedida. Levanta melhor o Cristóvão. Começou do primeiro. Do segundo. Foi desarmado. Vem tomada de bola nele. Lançamento para Fernando. Descer da boa do time do Grêmio. E o Fernando voltou a perder. Deu os pés do teu dia. Olha só como ele foi. Voltou moral na defesa. Trabalhou curtido. Deixou o Columínio. Então cada vez ele com o Edilho. Edilho de primeiro. Lá dentro do bola. Vem buscar o jogo. Lançou pelo alto o Bobô. Edu tentou alcançar a boa proteção de Henrique. Mazzaroff já larga a bola pelo lado esquerdo. Não passou o grande areia com China. São os primeiros 5 minutos de jogo. Segundo tempo. O cara contando 2 para o Grêmio. Zero para o Bahia. O Bahia corre atrás. Incer Salles. Perguntando o Gelo. Henrique da Dua. É que está agora de lateral esquerdo. O China fica no mais pelo meio na defesa do Grêmio. Samar está pronto ao lançamento. Bola perigosa. A China faz o primeiro corte. Falando do Alivio. Eu vou tocando até o finete. Dentro do bravão. Ela fica no meio do caminho. Não aproveita o Edu. Um esforço muito grande do jogador de Cristóvão. Mas não deu. O lateral cobrado pelo Bahia. Edu tenta. Ele deu falta. De China no Edu. Pelo mapa esquerdo. É uma bola perigosa. O Bahia alçando a boca do pôr. Olha só o repli. Você acha que foi falta? Eu tirei aí a dúvida. Enquanto está pronto aí o Edu. Dois jogadores do Grêmio na Baveira. Cabeça na bola cortando tranquilo. Luiz Eduardo. O Bahia tentando. É Gil. Deu pelo meio. Antestação de bola dele. Assistiu o Salles. Gil deu faltando. Lully. Sanata. Com perigo. Tiro de meta. Segura o tempo, Raul. Começando com muita movimentação pelo lado do Bahia. Ele tem que correr atrás. Olha só o replay. Daqui a pouco você ouve o Raul. edges do Brasil. E aí E aí E aí E aí E na tentativa, quando ficou finalmente com o time do Bahia, torcedou com uma tremenda cheada. E nós estamos partindo pelos 10 minutos de jogo no segundo tempo. Guarda só o replay. O último do Caramelo tem direito a cobrar o subavimento deles para o lado esquerdo. Olha o Fernando, é o Coca. O Valdo pediu, pediu que deu o finelo na chegada livre. Olha só, ajeitou, bateu para a última linha. O grande globo, a onda é 4ª. A tentativa do time do Bahia, o Grêmio ajeita pelo meio de campo coronal, lançou bem do lado esquerdo o Fernando Acredito. O autor na frente, a proteção do Salester não insiste. Trocando a bola pela chegada do Valdo. O Valdo não dorme, ele termina ficando de graça com o Edilho. A estourada dele contra o China. O time do Grêmio toca a bola. O Valdo, chegando por trás, é dito o Falta. Ele encostando na bola, tomando posição para a cobrança. Salata, pelo time do Bahia. Fizem-se a virulinha. Chegada perigosa no Salles, gira a bola. Edu tentava pelo meio, o corte foi perfeito. O jogador Luiz Eduardo, o Grêmio, contra o perigoso na esquerda. Esse é o Fernando. 10 minutos de jogo, você acompanha aí a marca. Segundo tempo, Grêmio 2, Bahia 0, estádio 1. E o time do Grêmio vai com o foguete, é todo perigoso, lateral, lado esquerdo. Olha só, tem direito a cobrança, mas vem menos o lateral. Lateral, agora lateral o Henrique. Buscando o cua que ele tentou, não deu certo. Corta finalmente o Salles, a bola ficando com o Amaral. Samata rebate. O que sobra, o Bahia vai encontrar um ataque perigoso. O lançamento é na direita. O bom faz o cruzamento e tenta aproveitar o hélio. Não tem muito mais no chute. Ele cruza mesmo assim, o bora passando por todo o mundo, passando pelo pé do Edu. E termina sobrando de três alfinetes. Para aí, você acompanha de novo aí no replay. O Bahia querendo, o Grêmio vai batendo bem com o China. Valdo vai conduzindo o time do Grêmio, tentando um contra-ataque. Cristóvão deixou com o Valdo. Passou, passou e vai conduzindo. Jogou para Fernando. Cristóvão tapou no meio. Toquinho para o Cristóvão. Chegando finalmente o Salles. E é mais perto da última linha, esse que tem. Chegando logo, a onda é pata-o-rião. O ex-centre é para a comunhão do time do Grêmio, do Grêmio Futebol Porto Alegre, esse. Quem vai bater é o Valdo. O Maíra já cedeu quatro escanteiros e o Grêmio que cedeu primeiro, cedeu cedo. O Abranço de Valdo chegou de criança, cortando bem os alas. O Bonamigo, tocou o Bonamigo, o Henrique recebe. Ele pode até cruzar, levantando o Henrique curta. Chegou, limpou, bateu o Bonamigo fraquinho, fraquinho. Ainda houve problema com o Rogério. Ele tentando pela direita, Luiz Eduardo chegou, dormiu e colocou para o lateral. Isso é cumprido o replay, revendo o danço. Vai, tranquilo, correu o Mazaropi. Batando de perna direita. A subirene de Cristóvão toca bola. Cuca doveu. de puxada dentro do Cristóvão, muito adiantado. O lançamento foi adiantado e o Claudinho aproveitou. Por cima, no dia, no livre, no intermediário, no dia. Zanatta vai descendo e apoiando o Zanatta, que ele faz como ninguém. Agora, ele chega pra mancar, ele encosta pro meio, passou bem. Tocou a bola. Tentando vovô atropelado, puxado com falta e que falta, hein? Perigosíssima contra o Golden Mazzarotti. Confira com a gente, hein? Falta, hein? O vovô tava evitando bem o lance. Tomando posição, Zanatta, tomando posição também o jogador Edu. Dois jogadores perigosos. Edu bateu. Tiro de meta. De 1, time. Entra, hein? Onde tem... Onde tem o meu coração? Onde tem o seu trabalho? Vamos, vós senta. Ouvi, vós senta. O qual é? O toque da tentativa de China não deu certo, o Amaral foi lá e recebeu falta. O autor não gostou, olha só. Não gostou da cobrança de Arnaldo César Peito, a marfeição do Arnaldo. Ele reclamou. Pois é, meteu a mão na bola aí. E o China tomou a oposição para a mão vimentar em falta pelo título do Bremen. Cabeça na bola, tranquilo, cortando a teneira. Zanatta, dá por cobertura, buscando o Hélio. Domina. No meio de dois, termina perdendo. Valdo esconde agora na frente dele e passa no jogo curtinho, bonitinho do Valdo. Dá por cima. Olha o Cristóvão. Pelo lado direito, tentativa do Fernando, o corte foi de Claudir. Daqui a pouco o Milene vai mexer de novo. Aí o dezesseis é o Darcy. Tá aquecendo aí o Darcy, olha só. Aquecendo as turbinas para entrar no jogo. Com o braço de alfinete, chegada de Valdo, bateu de esquerda. A sobra Zanatta dorme, né? Tocando bola e recebendo o Darcy. Isso aqui é uma dividida, né? Mas ganhou do Amaral. Vai firme levando para o ponto. Tá aqui o time do Bahia, o Zanatta. Luzalento, Luzanatta. Cabeçado no alfinete, vem bater. Devolveu o Darcy no Zanatta. Vai tentar a mesma coisa. Tentou a vida e conseguiu. Vai aproximando o Zanatta. Jogou no corredor. Proteção de Luiz Eduardo, a saída de Mazaropi. Olha o Bobô reclamando de novo, hein? O Darcy, você viu um pouco aquecendo, hein? É meio, mas joga bem, tá meio pela ponta esquerda. Olha o Bobô, que tá de cobertura. É perigoso o tipo do Grêmio Cristóvão. Boa fita do Cristóvão. Tá sozinho o Cuca. Bom amigo. Tiro de meta. Amanheira o fantástico. A mágica de Anthony Cooperfield. No replay, você notando como o Grêmio tratou bem a bola, hein? A partir de Cristóvão. Só você deu bem na conclusão do bom amigo. Vai sair o Fernando para a entrega do Darcy. Último do Grêmio. Caniza P16 para o Darcy. José vai ver daqui a pouco o revê-lo, hein? Lembrando que o Bahia pega o Flamengo na Forte Nova, pega o Atlético depois e pega o Portafogo encerrando. Desse retorno a sua participação na Copa do Rio no dia 21. Rebateu no chê, não? O time do Bahia no rebote. Edil chegou, arrumou para Lulia. Aprodou Lulia de longe. Parteu para sua esquerda do gol do Mazzarotti. Ficou assustado no Mazzarotti. Olha aí o Lulia. Amanhã no Fantástico. A mágica de Pedro Cooperfield. Você já entende o lance. Faz uma tentativa. Último do Bahia. Azarotti ajeitando o Pico da área. Em 12 Jogos Oficiais, Grêmio e Bahia, 4 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Levantou ligeira vantagem o Grêmio e agora apoiando um pouco. Grêmio que tinha marcado só 9 gols do Bahia e sofrido 9. Aumentou essa marca para 11 até agora. Não desistão ali. Então, isso é muito rápido. Quando abriu! É verdadeiramente. E aí? É verdadeiramente. São conhece um pôr-de-á. A onda é 4 milhão. E o Bahia insiste. Gil foi bem. Pogô tá de costas. E bom lance. Tom que foi pro Zanatta que não entendeu o futebol. O pai lá abriu apenas no tiro de meta para a cobrança do Grêmio. Ouve, olha aí o replay. Se acompanhando. Com a entrada do Darcy, que já aconteceu, o camisa 16, uma modificação tática. O Valda agora tá mais pela ponta esquerda, não tinha problema. E o Darcy que tá na direita. Segundo tempo, Raul Plasman. Que lhe parece até agora Raul. O Bahia tentava pelo lado esquerdo terminar com a terceira volta. O Bahia tentava pelo lado esquerdo terminar com a terceira volta. Passando dos 20 minutos, você conferindo aí conosco, Grêmio 2, Bahia 0 no estádio Olímpico em Porto Alegre. Olha o Bahia correndo bastante, mas não conseguindo nada com ele. Alfineta e lança de perna direita. Claudinho corre, corre com ele. O Cuca vai ver quarta-dica, o dia em quinto, disse o Maté Rogério. Esse é Salles. Recebe trabalho a piloto do Bahia. Aí chegou todo prazo, Cristóvão, o Tautalzina ficou ainda com um giro na linha. O jogo era perigosa, velho, tenta. Não deu, foi desanimado. Bono amigo tocando. Cristóvão recebeu, tentou dar de um lado para apanhar do outro, ficou fácil. Para o Terner é vir com ar até Rogério. Olha o Zanata. O treinador do Grêmio, meio desesperado, se vim despegues a pouco. E aí pedindo para segurar a bola. Olha, olha aí, olha o desesperido. Pensando o quê? Tá com emprego em jogo, hein? O Henrique deu uma subidinha a pouco ali, Raul. Ele falou, mandou um recado que não quer um lateral goleador. Quer que mais fique. Apera o do Bahia. Tomada posição, Zanata. O Bahia vai chegando de novo. Olha o lançamento na boca do gol. Na testada do Bogô, apenas o tiro do retorno. Sassaricando. A nova novela das sete. Estreia nesta segunda. Olha o replay aí do lance. A subida do Bogô, a bola pela linha de fogo. De cabeça, rebatendo o Edinho pelo time do Bahia. Chegou o Gil, botou no chão do meu amigo. Vai lá na marcação, Zanata. Trocou a linha. Voltando para o Pereira. Dá uma fita seca no Boca. Trabalhando o Pereira. De perna direita, lançamento pelo alto. Saída do Mazzarotti. Não tem de novo. A onda é Copa União. O lançamento de Zanata pela ponta direita. Não deu para o Gil dominar. O arrepenso lateral é para o time do Grêmio bater. E aí a cobrança. Henrique manda a bola na frente. Cuca botou no chão. Perdeu para o Lulinha. Puxado pelo Cuca. A falta é que o Lulinha bateu rápido. O Hélio já deu na direita o Gil. Proteção, você está vendo aí no camisa do meu. Seis, Luiz Eduardo. Zanata lançou saída do Mazzarotti. Colou e não deu troco. Em algum lugar no passado. Um grande sucesso no cinema. Hoje eles subozirem. A Zanata iria segurando. Olhando a posição de todo mundo. E agora destruindo o jogo. De cabeça, rebateu Pereira. Luiz Eduardo, um toque da Valdo. Fugindo pela minha esquerda. Só que no toque ele perdeu. Um toque de Zanata. Quem ganhou foi o Cuca. A Zanata cometeu outro toque. Foi de mão. Impedido pela minha esquerda. No lado esquerdo, o Henrique. Jogaram muito rápido no time do Grêmio. Luiz Henrique já estava lá. Salles volta agora para o Zanata. O time do Bahia vai tentar sair pela direita. Zanata movimenta vira um jogo aqui com o Aldir. Joga por cima com o Aldir. Gina tentou. Agora bateu no Hélio. A sobra boa. Cabela. A sobra boa. É o T-16. A vaga boa. É o T-16. Depois dura o5. O. T-16. O caldo jogou com o Alvaro. O T-16. Agora entra o batom. A inicio é o 3-2. O i futeu. O braço jogou. Vem aqui para o 3. O time do Bahia tentava pela direita, agora sobrando a Darcy. Gira o corpo, vai recuando, o Luiz Eduardo completa o recuo, ela chega até Mazzaropi. Grêmio, 2 a 0 até agora. Jogando pelo lado esquerdo, Luiz Eduardo tocando, Henrique tentando mais na frente. Luca foi no lance, foi também Valdir e fez o corte. Roubou, dominou, caindo pelas tabelas, mas dominou. Zanata completa a triangulação na direita. Gil pode até cruzar. Gostada de Henrique, agora para arremesso lateral. É o Bahia correndo atrás, é o Bahia buscando. Zanata cobrou o lateral, Salles dormiu, botou no chão. Cristóvão chega, pede falta, Salles não ouve. Segundo Arnaldo, seu Saipério, na limpada do Cristóvão, recebe o Valdo. Novamente Cristóvão. Rebatida por Odebaillé. Aí não deu certo. Ficou com China. Esse é o alfinete. Aí o Guilherme de novo, agora que eu vou na direita, Valdo. Pereira tocou, alfinete tentou, Valdo de novo. Pereira marcando, ele volta agora, buscou China. Olha o China aí. O Guilherme é uma maneira de lançar. Terminou lançando mal, só que houve o toque do Bobo. Quem vai bater é o China. Salvou. Terminou o Valdo batendo, deixando o teu lado esquerdo. Henrique tenta no bate, ele bate. Termina com o lateral para coroça do Gil. Chega usando a trimédio para loviletar. Ele luta pela posse da bola, ganhou. Preparou, cruzou. Bobo perde a grande chance. Proteção da zaga e a saída do Mazzaropi. Grande chance que perde o time do Bahia. Olha aí o replay conferindo aí. Lançamento foi boa. Chegada pelo meio do Bobo. Terminou com o Mazzaropi. Pela via direita, esse é a Maral. Deixa eu falar para o Diego. O Bonamigo. O Guilherme também perdido. Tarsir. Pacado pelo Bobo. Toca bola com o Cuca. Caio ficou estendido. Valdo Cruz. Reparte Pereira. Amaral furou. Melhor ele. Termina recebendo falta do Amaral. Sanata recebe pela direita. Tenta botar o Bahia no campo de ataques a Marita. Ele é marcado de longe. Pelo jogador Henrique. Vira ao lado do jogo. Tenta a ponta esquerda. Houve falta. Houve empurrão do jogador Educa. Luizão 11. Grande Globo. A onda é Copa União. Tocando na bola. Luiz Eduardo. Luiz. A onda é Copa União. A onda é Copa União. A onda é Copa União. Valdo. Enganou na frente do Gil. Volta a bola curtinha. Chiega Donira. Vai tentar levar o Grêmio para o A吉up 만. Trata passando ali. Era No Toque. Porra amigo, deixa a bola passar. Ele vai passar com Valdo. Valdo vai dentro. No jogo. Toca finalmente curtinha. Darcy. Amarcação. Ele era do Edinho. Conseguiu tocar na Bola. Aí a falta para o time do Grêmio bater. Davaldo perdendo a bola. Quase 30 minutos de jogo. Segura o tempo. Deixou para o Henrique. Bateu por dia com o Valdo. Vai tentar de longe o Valdo, não. Preferiu cruzamento na entrada do alfinete, ela fica no quarto de Claudinho. Ele e Edu fazendo tabela, Claudinho recebendo, Edu partiu pelo lado esquerdo. Claudinho muda. Agora toca a bola para o Edu. Capricha do no cruzamento. Levantou. Hélio detesta boa a defesa do Mazzarotti. Você viu que ela ia na fogueira. Mas a ação boa do time do Bahia pelo lado esquerdo. Olha o replay mostrando de novo a beleza de lance para você. Catada do Mazzarotti. Cochilando a defesa do play deixou subir só o Hélio. O ataque perigoso. Tem sido perigoso agora. Cuca lança a bola por cima. Cristóvão dominou. Limpou. Na hora do chute o Pereira tirou o pão da boca. Trabalhando no zanato. Onde é o alfinete, hein? Antecipação. Lançou. Está impedido. Camisa 9, cuca. O bandeirinha deu. 30 minutos. Você acompanha aí. A marca do jogo. 30 minutos. Meia hora de jogo no segundo tempo. Grêmio 2. Bahia 0. No estádio Olímpico de Porto Alegre. O manhã tenta mais uma vez pelo lado direito. O robô está lá. Espaço é pequeno pro robô. Até porque tem uma marcação serrada de Luiz Eduardo. Conseguiu tocar na bola o robô com o bralinha de fundo de lubinéltal. É um grande globo. A onda é Copa União. Tomando posição para a cobrança O jogador do Mazzaropi, Raul Plasma Está aí rolando o segundo tempo do jogo Para lá de meia hora e o placar 2 para o time do Grêmio Apesar de muita vontade do Bahia Zero Bahia, Raul Apesar de muita vontade do Bahia O Bahia vai treinar de novo A terreira é dominar entre na minha direita Está todo na frente do Bahia Ele mudou de lado Agora na esquerda tem o Edu Ajeitou, arrumou no chão Valdo Terceiro para proteger, ajudar na defesa O Edu tenta prendidoso e derrubado pelo alfinete com falta Na ponta esquerda começa para o time do Bahia Amanhã no Fantástico, a música Nova música de Rui Lésias Lançamento de Edu Cabeça na balabó Maria Sobra de Cristóvão Sobra de Cristóvão Ajeita o alfinete A briga agora é de Cuca e Claudi Cuca fugindo da marcação Claudi fica esperando o Cuca Travice meteu para o Cristóvão Terceiro recebeu na frente Boa jogada do Cristóvão É perigoso o Grêmio Deu voltando o Darcy no meio do Camilsonar Da sobra Um tiram a massa de Cristóvão E a defesa sensacional de Rogério Mudou para a linha de fundo Olha só o replay O Rogério dá um daqui na bola A sobra é do Grêmio Depressão do Grêmio Sentou Claudi Jogou bem, cruzou o Valdo A bola batida do Lulia Que protege espera a saída do Rogério O Valdo ainda conseguiu bater Na saída do Rogério E ele trafalta A bola é de todo A onda é Copa União O Bahia tenta mais uma vez Agora é o Edu que mete bola para o Edinho Chega ao fileto chutando tudo Edinho vai protegendo Escondendo a bola e ficou Aba até o goleiro do Rogério Ele agora sai com a pereira Pelo lado direito Contou o João Pereira Lançou em profundidade em cabeça Na bola foi bater o Luiz Eduardo Na hora exata Ele teve a tração da perigosa do Helio Esse é Cristóvão e Valdo O lançamento é bom Tá fora do gol Rogério Pouba de Cristóvão Desamou a sobra é de Valdo Em liberdade o Valdo passou O Grêmio quer mais um No trafico e no Valdo Agora chegou todo mundo O dor de pernas descobriu O dar sempre tá mais ou menos livre Só que o domínio foi difícil E o intermediador tava lá de presente O chão tocou o Bobô recebendo Com o toque de Bobô Evitou também a falta Lá vem Bobô Passando, aproximando Existeu Bobô adianta Agora saiu bem Mazarota Individualizou o Bobô E agora terminou Ficou com os braços Terminou Ficou com os braços Do Mazarota O toque De Darcy O China trabalha Pelo time do Grêmio Novamente a Darcy Foi do embarque Perdeu Hélio Viu junto Toca no cotinho com o Salles Do corredor A ponta Hélio levantou O giro levantou Deixou o bolo Ele foi lá na linha de fundo Vai cruzar Cruzou Fechado Bola passa de um lado Para o outro Mas ainda não mais recurgiu O Edu Chegou por baixo Jogador alfinete O árbitro O árbitro Pior falta Chama a atenção Do jogador Do Grêmio Olha só o replay Mostrando o lance A marcação é A rápida do alfinete O alfinete Terminou levando o cartão E agora está pendurado Está com dois cartões O alfinete Tomaram posição O camisão Deixou-se para cobrar O seu duplo No tipo do Bahia Até a minha altura Ola fica no meio do caminho O corte do alfinete Faldo Limpô Lançou Cristóvão Recebe Cuca Está pelo meio Pedindo Lançou Para o Cuca Tentou Passar Pelo Calcanhar Para o Cristóvão Chega Na hora Salles Outra Grande jogada No time do Grêmio E aí a bola Termina Ficando Com o time Do Bahia Para a movimentação Recuada De Calcanhar Até Rogério Sassarigando A nova novela das sete Estreia Nesta segunda De cabeça Salles Ajeita A bola pela direita Gil botou no chão Henrique marcando Gil tentando E consegue Tocar na bola Para arremesso o lateral E quem vai bater É o Zanatta A sempre Ali pela direita O Zanatta O com a L O espaço é curto Em China Para combate Consegue Pocar na bola Agora o lateral É pertinho Veja aí Na montanha Descanteio E é o Zanatta E é peças Daí que o Zanatta Quase Secudia Dentro da área Levantou Zanatta China subiu Cortou A sobra Perigua Mas o Salá O Salgione Esperou De nada É o Zanatta Caprichou Caprichou Mas terminou Tocando Para arremesso o lateral Os Trapalhões Amanhã Sete Da noite Para ele Você Conferindo No replay Foi Boa chance No baile Tentando Lulinha, conseguiu tocar na esquerda, vai Edu, ah Lulinha, vai bater, pô a fita do Lulinha no China, ele tirou, furou a bola, passou por ele, ele saiu para arremesso lateral, mas não é de novo, a onda é, corta o Lulinha. Do lado esquerdo, ele propelmentou, uma fita seca, jogou pelo meio, Salles, completa a bola, num bate e rebate, agora sobrando o Pazanata, limpou, trocou de pernas, bateu para ele, furou. Pazanata estava já um pouco adiantado, deu apenas no tiro de meta. Amanhã no Fantástico, música nova de Rua Iglesias, você acompanha o digno do lance, e mais uma tentativa do time do Lulinha, segundo tempo. A bola vem guarda do jogador, Henrique até Nassaroto, e sai jogando pelo lado esquerdo do Covaldo. O Grêmio vai saindo do sufoco, fugindo do Fantasma, vencer ou vencer é o lema do Grêmio nesse jogo. 2 a 0 até agora contra o Bahia. Esse é Cristóvão, ele e Pereira. Bom amigo a Cristóvão. Ganhou no primeiro. Closou na boca do gol. Olha que gol, enganando ao Gil. Valdo e Gil na luta. Gil está chutando por trás. Valdo passou também pelo Zanata. Fez o carnaval, Valdo lhe impor com habilidade, Valdo. Henrique, a Gil levantou a chance para o Cuca. Primeiro corte do Pelé, a Cuca virou. Tipo, ponta de dedo, Rogério. Esquenteio para a cobrança do time do Grêmio. Olha aí, veja o lance de novo. Não tem muito cacuete o Cuca, né, de ser travante. Às vezes com a bola, ele faz uma tentativa boa. Passando os 40 minutos de jogo. Segundo tempo, continua 2, grande o 0, Bahia. Arnaldo fez um quarto da luz que tinha que fazer, né. E a bola sobra para o Claudio. O Bahia vai sentir mais um sufoco. Zanata. Baraka. Terminado o primeiro tempo de 0 para o Flamengo. 0 para o Paulinas, outro julgando esta Copa União. Lançamento está totalmente impedido, o jogador hélio. Amanhã o Fantástico. A mágica de David Cooperfield. O Ronaldo, o César Coelho, o pé de pressa a Mazzarotti. Ele sai jogando com o China. Aí, conduzindo pelo time do Grêmio, o Valdo, o Ficebe. Voltando para a China. O lado esquerdo, o lançamento pelo alto, tentando a Cuca. Só que acabou o campo para ele. O lateral é para o Bahia bater. E aí, o Zanata, o Linha, recebe a bola e recebe a marcação de Bonamigo. O Zanata recebendo e tocando até Pereira, que está livre. Pensei a Dio, de primeira até a Edu, tentou a finta, não passou pelo alfinete que viu falta, mas o Edu é que abraçou o alfinete. O que você viu? Valdo. Aí, trabalhando em time do Grêmio, soltou no lado esquerdo. Ele tem muito tempo para ele para explorar. Ele pretende devagar. Tocando de volta a Valdo. Fugindo da marcação do Gil. Gil insiste com falta. E é o próprio Valdo que bate. Deixa a bola prontinha com o Luiz Eduardo. A minha direita é Cristóvão, girou o corpo. Meteu a bola. Sala estocando. Edu recebendo pelo time do Bahia. E vai perigoso, Edu. Fechando o ângulo. Luiz Eduardo. O Edu chega perto da linha de fundo, tenta a jogada, tem que calcanhar. Fica de graça para o Luiz Eduardo. Pereira reparte. No toque do Sáenzu, corte. Traveiro do Luiz Eduardo. De novo, Pereira. Agora chegou para o Tarcino. Passou da marcação do Edito. Tocando para lá na direita do Valdo. Cuca pediu. Valdo levantou. Olha o Cuca. Cabeçou, dominou, bateu. Para a linha de fundo, não valia mais nada. O Bandeira já levantava. E o árbitro confirmava. Olha o replay. Tire aí a sua dúvida. Se é que você tem. Não. E o Bahia que enfrenta o Flamengo na fonte de Gova. Aqui na feira não vai ter o Edinho, né? O Edinho recebeu o terceiro cartão. Esse jogo de hoje contra o Grebe. Rebateu com o Dio. O Linha passou bem pelo jogador Henrique. Vai explorando pela porta direita. Toque dele com o Gil. China chega um pouco atrasado. O Linha de primeira passa a bola pelo Mazzaropi. Vai para a linha de fundo. Tocou ainda no Mazzaropi. É escanteio. Vai para o Linha. Vai para o Linha. Está vendo aí? A boa jogada dele pela direita. O replay está mostrando tudo de novo. Aí o toque. O jogador educa o camisa 12. E o Grêmio vai calmo e tranquilo. Vai terminar o jogo. Vai para o segundo gol. Dois M e o zero Bahia. Zanaita. Quase do bico da área. Cruzamento fechado. Para a linha de fundo. Tiro de meta. Em algum lugar no passado. Um grande sucesso no cinema. Hoje em Supercine. Mazzaropi bem atento. E ele o jogador Henrique. E aí, Raul. Está saindo tudo do Grêmio. Bem, esse jogo. O Grêmio que estava dando certo com a colocação. O Grêmio? ditela. Karolman. O Grêmio? Táace tentativa. O Grêmio- E aí E tá terminado o jogo, Arnaldo César Beiro apontando pro meio, termina o jogo no Estádio Olímpico de Porto Alegre.